Música Boas pessoal, daqui fala o Furmonas e sejam bem vindos a mais um episódio da série A Queda Estamos aqui para continuar a nossa aventura e hoje estou a olhar para vocês e estou a cheirar-vos melhor assim Só que eu não tenho nariz, ok Lágrimas Vamos continuar a nossa aventura de queda até à vitória Nós estamos aqui, botão, botão, quem tem o botão? Eu não tenho, isso é certo Mas vamos dormir, fazer aqui spawn, respawn, o que seja, não interessa E está aqui o nome do mapa que é, onde está o meu paraquedas? Parece que não vamos ter Portanto, eu não sei se vou precisar de alguma poção, mas vamos começar já Sejam bem vindos a mais um episódio de A Queda Linda Porque é uma queda muito bonita Ah, daqui naquele buraquinho de água É como aquela piada do palhaço que salta desde 10 metros de altura para dentro de um copo de água O que é impossível, tecnicamente E aqui também é Estou triste Oh, 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 oh Pensava que ia acertar Eu sou gordo Foi só o meu pé Ou a minha perna caiu Minha perna de madeira Oh, agora foi horrível Agora foi muito mal mesmo Mas eu vou fazer agora aquela técnica das poções de regeneração Se eu fizer isto pode ser que eu consiga sobreviver Sem precisar de cair diretamente Diretamente lá para baixo Ou... Ok, não resulta Não resulta, mas nós tentámos Então temos que ir diretamente lá para baixo Ok Pam, 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 pam Oh, ok Pam, 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 pam Ok, vamos por aqui Pelo buraco da fechadura e morremos Mas parece-me que aquela é a melhor forma de nós chegarmos até lá abaixo Portanto vamos tentar ir por aqui Oh, oh, não Eu estou triste Estou triste comigo mesmo Apetece-me gritar com o mundo Mas isso eu já faço Portanto não fazia muito sentido Eu voltar a tentar E conseguimos Chegámos cá em baixo Ah, porquinhos Porquinhos em todo o lado Dê-me a vossa comida Será que tem aqui algum item escondido Ou é apenas uma daquelas NPC Villages Sem nada Dá-me a tua carne, porquinho Eu não consigo matar o porquinho Porquinho, porquinho Eu queria matar-te Uh, agora já posso Parece que a opção não funciona Yeah, já temos bacon até o final do episódio Não vamos morrer de fome Só que nós estamos a chegar em Pacífico Ok Ok Vamos fazer checkpoint aqui E temos aqui a guerra das estradas Não a guerra das estrelas A guerra da estrada Olha as estradas Lá 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 Oh Ok Estamos a conduzir Oh Sai da frente Tira esse carro da frente Se não eu o passo por cima Malditos Eu detesto quando tem trânsito Quando tem tráfego na estrada Oh Oh Podemos cair ali na teia de aranha Porque dá-nos tempo de pensar Coisa que é muito importante Pelo menos para mim Pensar Porque pensar rápido é complicado Ah, aplicado É muito complicado Faltava um carro Mas que mapa épico Eu estou a adorar este mapa Eu não sei quanto a vocês Mas Este é provavelmente Outro dos melhores mapas de aventura Que eu trouxe no canal Apesar de ser muito Enfuriante Se é que essa palavra existe Ok Eu caí na teia de aranha Eu caí na teia de aranha Ok Por aqui Oh Agora estou furioso Agora Agora já era Agora vou terminar com todos eles Agora vou por aqui Eu vou passar por cima Eu disse que ia passar por cima Oh Eu posso ir diretamente por aqui Eu acho Nem preciso me preocupar Com o tráfego Rodoviário Aquele carro vermelho É o carro do meu sonho Eu sempre quis ter um carro Oh Está aqui um baú Ai Não vou conseguir pegar nele Ah Eu tenho De certa forma Receio que se eu Tentar abrir o caixão Eu vou Baú Que eu vou cair Um diamante Yeah Ok Chegámos no final E conseguimos um diamante Portanto Afinal parece Que estes mapas Têm baús secretos E que só agora Eu encontrei um diamante Uau Eu sou o melhor jogador Oh O que é que isto faz Nada de útil Vamos até aqui então E continuar A nossa Queda Épica O final Ou o fim Pode ser o The End Pode-se estar a falar Do The End Da dimensão Final Por acaso estou com saudades De derrotar o dragão Do The End O The Ender Dragon Pode ser que um dia faça Ou volta Ok Pode ser que um dia eu volte A fazer uma daquelas séries Ah Que eu derrote o dragão Na realidade eu nunca mostrei No meu canal Eu só fiz Uma série Oh Tenho que ir naquele buraco Parece fácil Yey Só fiz uma daquelas séries Onde eu mostrei Ahm Numa atualização De Minecraft Que o Ender Dragon Estava diferente Que tinha sons diferentes E efeitos diferentes E nessa Série Não é nessa série Nesse vídeo De atualização De Minecraft Eu mostrei Ah Eu a derrotar o dragão Mas estava no criativo Portanto Não teve muita emoção Portanto Talvez eu volte a fazer Uma série De mim De eu De G De moi De Ok chega De I A derrotar O Ender Dragon Pode ser que eu faça isso Isto é um Boeing Bem parecia Caindo através do 747 É um Boeing 747 Tá E parece que os passageiros Estavam muito irritados Que eles Eles destruíram tudo Ok Estavam muito irritados mesmo Ok Vamos tentar passar de direto Oh 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 Não Faltava um Ah Que Eu detesto Passageiro Eu detesto Aquilo Air Aquilo 747 Parecia um avião Que eu Os capçudões De Xtreme Gamer Não os fenónimos Os capçudos De Xtreme Gamer E Monarca E Leon E Nils Pegámos Quando viemos Da Air Da França Para Portugal Numa companhia Chamada Air France E publicidade Maldito Publicidade não paga Ok Ok Vamos descer aqui E tentar ir direto Até Lá Oh Eu posso no entanto Cair assim Como fez De outra vez Como fiz nos primeiros episódios Ir aqui de vez em quando Assim ligeiramente Ao de leve Ok Por aqui Não morras Estamos vivos E eu não tenho mais nenhuma pressão de regeneração Portanto regenera rápido Maldito E agora vou ter que ir direto Lá para baixo Porque lá para cima Não ia resultar bem Eu detesto O mapa Eu detesto E o comando tem vida própria Porque ele caiu Eu já não sei o que é que estou a dizer Aquela música Resultou bastante bem No segundo episódio Portanto I believe I can fly I believe I can Go through The Boeing 747 I believe I can fly away A minha voz está a morrer Também E rimou Porque eu fiz de propósito Sou muito rimador Ok Parece que não está a resultar tão bem agora Ok Já estamos aqui em baixo Já não foi mal Mas daqui já não deve dar para cair E agora é só acertar naquele buraco Parece fácil Como tudo na vida Nós só temos Que acertar no buraco Portanto vamos Tentar fazer isso Oh 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 Não Não Consegui Não morri Por que o buraco Era tão fácil Era tão fácil Vamos descer até Até lá abaixo Porque descer até lá cima Era complicado Mas eu vou conseguir Outra vez fazer isto É um pouco demorado Mas realmente Torna-se mais fácil Porque é uma queda enorme Nós temos que ir desde A camada superior Até a mais Mais baixa Portanto vamos tentar Fazer isso Oh Oh Ok Agora preciso da vida Regenerada ao máximo E BAM Se nós não entendo que irmos Para ali E apesar de que íamos Até para o bloco Mais alto Nós morremos Yep Portanto não vale a pena Tentar Feronimus Não tenta isto em casa Não Cadeiras Malditas Cadeiras malditas Oh Conseguimos Consegui Ao fim da 50 milionésima Trilionésima Vez Conseguimos Nós somos os reis Os reis do parkour Se bem que Isto não é bem parkour Mas Conta Também interessa Eu queria ver Alguns tentarem A dizer Ah é fácil Não Não é Não é fácil E está aqui a dizer O paraquedista Do nether Algo assim Se bem que é sem paraquedas O queda livrista Do nether É mais isso Portanto vamos tentar Mais é Oh Isto é complicado Isto parece complicado Ah Ok Vamos tentar pegar Uma pressão De invencibilidade Contra o Não tem Claro que não tem Então onde é que nós Supostamente temos que ir Hum 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 Ok Oh Não 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 Fé não Não faças isso Não vais contra Aquelas vigas De netherrack Porque não é o objetivo Se fosse esse o objetivo Eu diria Mas eu não entendo Onde é que nós temos que ir Eu vou só aqui Abrir rápido Hum Eu não estou a ver Qual é o objetivo Onde é que nós temos que ir Com o nosso rabo Ah Acho que já entendi Acho que já entendi É por aqui É por aqui Pela direita Se eu Se eu não estou enganado Ou pela esquerda Se calhar é pela esquerda Talvez seja pela esquerda Não Está ali É aquela coisa amarela No fundo Que vocês conseguem ver Portanto nós temos que ir Nesta direcção Ok Oh Mas não Ah Tem aqui Tem a daranha Foi fácil Foi muito fácil Para dizer a verdade E que coisa mais assombrosa Assombrosa Não assombrada Mais assombrosa Porque é tenebrosa Nós vamos no entanto Ficar por aqui Pessoal Eu espero Que vocês tenham curtido Este episódio De A queda Nós que no próximo episódio Continuamos Eu espero que vocês Estejam a divertir Tanto quanto eu me estou a divertir Se vocês quiserem Testar o mapa Vocês vão poder fazer isso Oh Porquê que não Não aparece a animação De eu a beber Não sei É estranho Mas se vocês quiserem Testar Este mapa Vocês podem fazer isso O link vai estar na descrição E espero que tenham curtido Se curtiram Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Que eu agradeço Todo o vosso apoio Espero ver-vos no próximo vídeo Virá Muito em breve Espero ver-vos no próximo vídeo Um abraço E até à próxima